E a gente conversa agora ao vivo com a repórter Cassiene Alves, que tem informações sobre o comunicado da Defesa Civil de Campinas, que prorrogou a operação estiagem devido ao alto risco de incêndios em matas e parques. Até porque, boa noite Cassiene, os meses de agosto e setembro deste ano foram os que mais registraram focos de incêndio desde 1998. Exatamente, Tatiana, boa noite para você, para quem acompanha a gente aqui no RF News. Foram mais de 3.612 focos de incêndio no mês de agosto e 2.522 em setembro. Considerando os dois meses, 6.134 registros foram detectados. Com essa medida, com esses números, a Defesa Civil emitiu esse comunicado. Prorrogando, então, a operação estiagem, que terminaria no dia 30 de setembro, agora segue por mais 15 dias e vai até o dia 15 de outubro, podendo ser prorrogado também por mais dias. Uma das medidas da Defesa Civil que está fazendo nesse momento, já foi instalada também medidas preventivas, foi a instalação de um tanque da água no Pico das Cabras. A área que foi aí recentemente atingida por os incêndios, esse tanque, ele foi instalado justamente como uma forma, um ponto de apoio aí para futuras ocorrências, futuras situações como a que aconteceu recentemente. Então, as cidades com mais focos, de acordo com o levantamento, em agosto e em setembro estão Andradina, com 132 registros, Altinópolis, com 126 focos, Santo Antônio de Aracanguá, com 101 focos, Pitangueiras, também com 100 focos, e São Carlos, com 98, todos aí do interior do estado. Considerando os dados aí por semana, agosto começou com 230 focos, os números, eles se mantiveram em queda até o dia 19. A partir disso, até o dia 25, foram registrados 2.835 focos, representando aí 46,2% do total aí nos dois meses. Agora, os números, eles voltaram a cair entre 26 de agosto e 8 de setembro, mas voltaram a subir entre 9 e 15 de setembro, quando foram 977 focos. Então, a Defesa Civil prorrogou aí essa operação estiagem, justamente pela falta de chuva, né, baixa umidade aí relativa do ar, e também, né, com esse tempo seco, por isso, então, que foi feita essa tomada aí de decisão para prorrogar até o dia 15 de outubro, podendo ser prorrogado aí por mais dias também, de acordo com a Defesa Civil, Tatiana. Cassiane, muito obrigada pelas informações, uma excelente noite para você.